Viajar é bom, ainda mais quando somos bem recebidos, com tudo limpo e organizado à nossa espera, não é? Por isso, gostávamos de dar alguns conselhos importantes para que todos possamos viajar com conforto e segurança. Lembre-se de que não viaja sozinho e evite exagerar nas bagagens. Seja um exemplo, cuide da aeronave como se fosse a sua casa. Ninguém gosta de utilizar objetos avariados ou partidos. Não se sente ou deixe que as crianças se sentem nas mesas de refeição. É perigoso e pode danificar o equipamento. Não risque nem ponha os seus pés em cima das mesas e cadeiras. Os comandos do sistema de intestinamento de bordo são instrumentos sensíveis. As crianças devem utilizá-los sempre acompanhadas e com cuidado. Quando usar a casa de banho, deixe-a em condições para o próximo passageiro. Respeite as regras de segurança de voo e acate as indicações passadas pelos membros da tripulação. Use este avião de forma cuidadosa e responsável para que amanhã o encontre da forma que gostaria de utilizar. E lembre-se, em caso de dúvida, chame educadamente algum membro da tripulação. Estamos aqui para bem servi-lo. Agradecemos a sua atenção e desejamos a todos uma boa viagem. TAG, a sua companhia de sempre.